Siga no Instagram, Pugido Cavaco, o Alagoano Estourado. Baby, vem me salvar, porque até eu faria sozinho, mas perderia a graça. Não olha assim pra mim que eu não sei segurar, que conheci, já conheço essa maldade nesse olhar. Não olha assim pra mim que eu não sei segurar, joga a mão pro seco, eu sei que hoje eu vou gritar e peço, ó meu Deus. Se essa vida fosse um filme, eu dava pause nessa cena, te olhava de cima pra baixo, batia palma no cinema. Tu seria minha, baby, final feliz descomplicado, e horizonte eu vejo um monte, mas só quero se for do seu lado. Vem com o Kiko, vem! Não olha assim pra mim que eu não sei segurar, que conheci, já conheço essa maldade nesse olhar. Não olha assim pra mim que eu não sei segurar, joga a mão pro seco, eu sei que hoje eu vou gritar e peço, ó meu Deus. Se essa vida fosse um filme, eu só queria ver você. Se essa vida fosse um filme, eu só queria ver você. Fica Chigabana ao vivo pra você. Fuge do Cavaco, o Alagoano estourado. A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar. E quando eu prendo, teu cabelo é minha mão, é roupa no chão. A gente se gosta como namorado, e faz loucuras como um norte. Dá conta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de ficante. É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro, apaixonado. A mim tá perfeito, nosso jeito de amar, o romance desapegado. Dá muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro, apaixonado. Pra mim tá perfeito, nosso jeito de amar, o romance desapegado. A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar. E quando eu prendo, seu cabelo é minha mão, é roupa no chão. A gente se gosta como namorado, e faz loucura como amante. Dá conta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de ficante. É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro, apaixonado. A mim tá perfeito, nosso jeito de amar, o romance desapegado. Mas é muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro, apaixonado. A mim tá perfeito, nosso jeito de amar, o romance desapegado. O que você foi me iludindo, falando que ia voltar. Tu me deixou aqui sozinho, compreendo esses louvores pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, a cor sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, a pop primeira tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, da onde você vai com aquele maldota que insista Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, da onde você vai com aquele maldota que insista Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Assis.com Joia de sucedês Vitor Recordes Fugindo da vaca O que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, compreendo esses louvores pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, a cor sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, a pop vermelha tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, da onde você vai com aquele maldota que insista Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, da onde você vai com aquele maldota que insista Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro E saudade do teu cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada, volta a Rita que perdoa a facada Oh Rita, não me deixe, volta a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada, volta a Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixe, volta a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a Rita, não me deixe, volta a Rita Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro E saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada, volta a Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixe, volta a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada, volta a Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixe, volta a Rita que eu retiro a queixa Retiro a queixa e ainda faço tudo em seu nome Rita, vem comigo, vem Volta a desgramada Vai começar a música do papai, hein O mecano tá feito, Juliette tá na cara Traz a caixinha de som, que o pai tá on Eita caralho O pai tá on O pai tá on O pai tá on O pai chegou, hein O mecano tá feito, Juliette tá na cara Traz a caixinha de som, vai Que o pai tá on Eita papai O pai tá on Segura, segura O pai tá on O pai tá on Cheguei, 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 cheguei Alô meu parceiro Gustavo Wilson Braz Alô meu parceiro Lucas Chicabana Tamo junto Fuge no capaco, o alagoano estourado O mecano tá feito, Juliette tá na cara Traz a caixinha de som, que o pai tá on Eita Eita O mecano tá feito, Juliette tá na cara Traz a caixinha de som, que o pai tá on É Já vais te vomitar do pai tá on É Já vais te vomitar do pai tá on É Já vais te vomitar do pai tá on É Só vai dar noco no paredão Só vai dar noco no paredão Eita M 빼 Quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ver Fica mais um povo aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão, se pode negar e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito então Gatinha, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração, vem me dar tesão devagar Quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ver Fica mais um povo aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão, se pode negar e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito então Gatinha, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha, só você sabe rebolar, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração, vem me dar tesão devagar, devagar, devagar Gatinha, só você Puxo do Cavaco, o Alagoas estourado Hoje é sexta-feira, dia de toca salário Na vida tudo é rapariga, fumaça e cara ao contrário Essa tudo é moda mesmo, achei cabelha com mel Manta foto pra espelar do contrário do motel Puxo do sexto-feira, dia de toca salário Sabe, muda em rapariga, fumaça e cara ao contrário Essa tudo é moda mesmo, achei cabelha com mel Manta foto pra espelar do contrário do motel Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Salve, salve meu povo do Ceará E a galera do Rio Grande do Norte Alô, Minas Gerais Hoje é sexta-feira, dia de toca salário Sabe, muda em rapariga, fumaça e cara ao contrário Essa tudo é moda mesmo, achei cabelha com mel Manta foto pra espelar do contrário do motel Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Fugiu do cavaco O alagoando estourado Tem gente que é mais sorte que um homem de ferro Termina um relacionamento Não sente um pico de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que um flash Mas eu não, eu não, eu não Não esqueça, bebê, liga E vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaína E o meu super-poder Recorrer a festa que só pega com minha virilha Só com cachaça cicatriza Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueça, bebê, liga e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaína Eu seria o super-recaína O meu super-poder Recorrer a festa que só pega com minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaína O meu super-poder Recorrer a festa que só pega com minha vida Ninguém tem dado super-recaína Ninguém tem dado super-recaína E ainda te amo Não vou mais errar Eu te magoei Eu vacilei Mas me arrependi Tô querendo voltar Deixa quem quiser falar Me ama de novo Esquece esse povo E fala não sabe o que a gente passou Você mesma sabe que eu sou seu amor Me ama de novo Esquece esse povo E fala não sabe o que aconteceu Você mesma sabe que o seu amor Sou eu Sou eu Sou eu Você mesma sabe que o seu amor Sou eu Me dá outra chance Pra eu te provar Ainda te amo Eu não vou mais errar Eu te magoei Eu vacilei Mas me arrependi Mas me arrependi Tô querendo voltar Deixa quem quiser falar Deixa quem quiser falar Me ama de novo Esquece esse povo Me fala não sabe o que a gente passou Me fala não sabe o que a gente passou Você mesma sabe que eu sou seu amor Me ama de novo Esquece esse povo Me fala não sabe o que aconteceu Você mesma sabe o que aconteceu Você mesma sabe que o seu amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Você mesma sabe que o seu amor Sou eu Tudo que é bom dura tão pouco Sem você aqui Temos só maltrato Os dias são ruins A vida tá sem graça Eu não tô bem Perdi o chão Mas o meu coração Não tatuou você E mesmo sem querer Não me dar opção Vê se te espero Se ainda me ama Ou se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta Deixa eu entrar Dá mais um abraço pra gente lembrar Construindo o seu beijo Não achei outro Sentimento assim Ninguém pode apagar Abre essa porta Deixa eu entrar Dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo Não achei outra Um sentimento assim Ninguém pode apagar Você vai lembrar de mim Sei que vai lembrar Tudo que é bom dura tão pouco E nos dias ruins O tempo não passa Sem você aqui Vida é tão sem graça Dias que vem Dias que vem Dias que vão E no meu coração Ainda tá você Ainda tá você Ele não quer saber De outra opção Não sei se te espero Se ainda me ama Você me quer mais Mas eu não aprendi a te perder Como é que eu faço pra esquecer Como é que eu faço pra esquecer Se mesmo assim quiser Se mesmo assim quiser Se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora Eu sei que vai lembrar Eu sei que vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Eu sei que vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Eu sei que vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te vi chorar Minha intenção é só te ver sorrir Mas eu preciso sofrer pra parar de ser besta E querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido, os contatinho me chama Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Ficar sem você, minha figurinha Que completo o abuso da minha vida É ganhar na loteria Ficar melhor dar e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completo o abuso da minha vida É ganhar na loteria Ficar melhor dar e perder tudo no outro dia Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te vi chorar Minha intenção é só te ver sorrir Mas eu preciso sofrer pra parar de ser besta E querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido, os contatinho me chama Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Ficar sem você, minha figurinha Que completo o abuso da minha vida É ganhar na loteria Ficar melhor dar e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completo o abuso da minha vida É ganhar na loteria Ficar melhor dar e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completo o abuso da minha vida É ganhar na loteria Ficar melhor dar e perder tudo no outro dia Ficar melhor dar e perder tudo no outro dia Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal de noivinha do Rabetão Dançando o rô, ver madeira na praia do intenção Mas carinha de safada batendo o popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo o rô de não cair qualquer papi Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo o rô de não cair qualquer papi Deslizar, deslizar, vem jogando esse pontão Preparar, pode pá, vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse pontão Preparar, pode pá, vai ser só colocadão Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal de noivinha do Rabetão Dançando o rô, ver madeira na praia do invenção Mas carinha de safada batendo o popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo o rô de não cair qualquer papi Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo o rô de não cair qualquer papi Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pontão Preparar, pode pá, vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse pontão Preparar, pode pá, vai ser só colocadão Foi você que terminou comigo, agora vem pedir pra eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você tá sem moral comigo, vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não cuidou da gente Confesso que chorei, morreu demais em mim Segurei sozinho, amarrado ao nosso fim Virei um moleque, foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar, eu pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar, eu pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar, eu pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar, eu pegando outra novinha pra botar no seu lugar Você que terminou comigo, agora vem pedir pra eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você vai sem moral comigo, vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não, eu sou na gente Confesso que chorei, morreu demais em mim Eu segurei sozinho, amarrado ao nosso fim Virei um moleque, foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar, eu pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar, eu pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar, eu pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Vou pegando outra novinha pra voltar no seu lugar Vai ter que aguentar Como nunca vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo E ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela Minha guima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ela faz minha pupila no dia Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você E o nosso som é parecido Será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo até comigo Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Do seu cabelo E ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela Minha guima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ela faz minha pupila dilatar Faz de conta que eu te conheço bem Quero algum atalho pra te convencer Que a gente se combina Só você não vê Mas eu vejo E eu vejo lá E saio no espelho pra tentar ligar E perdoe o meu acaso pra te esparrar Por aí eu não sei o que faz Se eu quero mais Eu quero mais Como que eu vou dizer pra ela Eu gosto do seu cheiro Todo seu cabelo E ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Como que eu vou dizer pra ela Eu quero aquele beijo Eu quero aquele beijo Eu sei guardar segredo Ninguém precisa nem desconfiar Eu quero dizer pra ela Eu amo o seu jeito Que seu acus é maneiro E ela faz minha pupila dilatar E ela faz minha pupila dilatar E ela faz minha pupila dilatar Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era um gostante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Um dia do porquê Perdeu tanto tempo aqui Te peço, por favor Mas eu sumi Fui mais uma em suas mãos Não sei se for carência Faltar de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faz com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Até que durou Diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Perdeu tanto tempo aqui Te peço, por favor Melhor eu sumi Fui mais uma em suas mãos Não sei se for carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faz com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais uma em suas mãos Não sei se for carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faz com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Só eu senti amor Eu chorei demais Eu corri atrás Eu quase morri por ti Hoje não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada boca que minha mão vou batirar Você vai descendo a posição Dos antes de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada boca que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição Dos antes de amores da minha vida Eu chorei demais Eu corri atrás Eu quase morri por ti Hoje não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição Dos antes de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição Dos antes de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição Dos antes de amores da minha vida Ai, 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 ai Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si É bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível, quando cê olha pra mim E gosta assim, dá pra nascer um maloqueiro Disposta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu peço o tempo inteiro e a dor bato o desespero Quem sou eu sem ela? Eu danço pra nossa fumaça, é pra praça, me convenci, vem segurar minha mão A terra tá tirou uma foto, se nós tivesse de moto não pegava não E hoje nós volta pra fuder, ver o céu nascer, passa o que cê quiser Nós te vendas outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós volta pra fuder, ver o céu nascer, passa o que cê quiser Nós te vendas outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé Jaca a mão em cima, vem com o Kiko Tô aqui, na sua frente, meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, dá pra nascer um maloqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu peço o tempo inteiro e a dor bato o desespero Quem sou eu sem ela? Eu danço pra nossa fumaça, minha praça, me convenci, vem segurar minha mão A terra da Deirou uma foto, se nós tivesse de moto não pegava não Joga a mão, vem! E hoje nós volta pra fuder, ver o céu nascer, passa o que cê quiser Nós te vendas outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós volta pra fuder, ver o céu nascer, passa o que cê quiser Nós te vendas outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé Amor e fé, amor e fé Amor e fé Amor e fé E vai, vai na paz e não volte jamais Quem vive de passado é museu Arangueja é quem anda pra trás E se não deu valor, vai! Fuge do cavaco, o alagoano estourado Era um desejo, um olhar intuitivo Sonhos recolpados de amores proibidos Um tiro certeiro, uma flecha tirada em meu coração Que ilusão, que ilusão E de repente a gente se apegou num peixe escondidinho Eu que estava vendo, transformei meu destino Troquei o mais sério, por alguém que não me amava Por uma ilusão, sem noção Oh, vai! Vai, vai na paz e não volte jamais Quem vive de passado é museu Arangueja é quem anda pra trás E se não deu valor, vai! Vai, vai na paz e não volte jamais Quem vive de passado é museu Arangueja é quem anda pra trás E se não deu valor, vai! Era um desejo, um olhar intuitivo Sonhos recolpados de amores proibidos Um tiro certeiro, uma flecha tirada no meu coração Ilusão, de repente a gente se apegou num peixe escondidinho Eu que estava vendo, transformei meu destino Troquei o meu certo, por alguém que não me amava Por uma ilusão, sem noção Oh, vai! Vai na paz e não volte jamais Quem vive de passado é museu Arangueja é quem anda pra trás E se não deu valor, vai! Vai, vai na paz e não volte jamais Quem vive de passado é museu Arangueja é quem anda pra trás E se não deu valor, vai! Vai, vai na paz e não volte jamais E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto